Meu nome é Favela. Corre com nós ou corre de nós. Estamos em frente à Praça do Bec e a Prefeitura está construindo neste local a Praça dos Eventos. Praça dos Eventos que vai ser construída em frente à Praça do Bec. Praça que vai realizar eventos musicais, culturais, dança. Pelo que a gente entende que está sendo desenhado e construído aqui, um grande círculo com esses sextavados, mais conhecidos como os bloquetes, vai ter uma sequência de bloquetes redondos aqui e em volta um gramado. Portanto, a Praça de Eventos vai ser construída em frente à Praça do Bec. Segundo informações, ali naquele antigo banheiro podre. O banheiro podre vai ser reformado. Os banheiros em cima dele é onde vai ter o palco para as atrações que serão apresentadas aqui na Praça de Eventos, complementando aqui a Praça do Bec. A Praça do Bec. A Praça do Bec. A Praça do Bec. A Praça do Bec.